Fala galera, Douradinho, eu sou o Anguês. Estão escutando, hein? Tem dois trinca-ferro cantando aqui. Tem um aqui e tem um outro que está respondendo. Olha lá, tem um outro respondendo ele. Olha lá, eu estou lá no fundo. Um aqui. Escutaram? Olha lá, olha. A curruirinha está cantando bastante, aqui está atrapalhando um pouco. A boca seca, não estou conseguindo imitar ele. Olha lá. Olha lá. Escutei um boi-fuim, lá no final. Bem no fundo. Vamos ver se eu consigo chamar ele aqui para conseguir gravar para vocês, tá? Olha lá. Só que são dois. Você ouviu agora? O outro respondeu lá no fundo. Então, pessoal, a bicharada está esquentando. Deu uma chuva aqui, tá? Ontem. Então, por isso, eu já subentendi que esses bichos estariam, né? Um pouco mais vocalizando hoje aí. Tem bastante frutinha aqui. Ó, estão ouvindo? Mesma virada de canto, tá? Então, isso quer dizer que são bichos endêmicos aqui da região. Estão respondendo um para o outro aí. Então, bora para dentro aí, pessoal. Temporada, para quem estiver com fêmea aprontando, se estiver chovendo, tiver calor, aproveitem, tá? Provavelmente, eu acredito que seja uma ótima temporada, se nada mudar por enquanto. Beleza? Espera aí que as transferências sejam liberadas, né? E que o pessoal aí realmente colabore com quem faz conservação, né? Porque não criar, né? Ficar sem criar, deixar essa monte de quantidade, né? De filhotes aí sem se reproduzir. Isso, na verdade, tá? É trabalhar contra a conservação, tá? A conservação se faz reproduzindo, aumentando a quantidade de indivíduos, variedade genética, etc. E isso, na natureza, não vai estar ninguém vivo aqui para a gente ver isso, tá? Então, você pode soltar, você pode fazer tudo, mas nós temos uma diminuição de habitat, tá? A mata atlântica aí, né, tá? Como os dados falam aí, em torno de 5% do que era, tá? Então, por mais que você tivesse todos esses indivíduos, se você soltar numa área de 5%, a competição entre eles, tá? Vai dizimar milhares e milhares, tá? Não há espaço suficiente para todos esses indivíduos numa área tão restrita. Então, né, qualquer pessoa aí que entende um pouquinho de ecologia sabe, né? Que a conservação em cito é o mais importante para se ter. E depois você faz a conservação dos habitats, tá? Porque aquela população, ela tende a ficar realmente num pico e depois ela se estabiliza. Ela não vai aumentar. E se você tiver poucas áreas, né, de conservação ou áreas diminuídas, mesmo que a gente tenha boas áreas de conservação, mas estão diminuídas, qualquer tipo de catástrofe, qualquer tipo de fator aí que ocorra, tá? Pode dizimar, principalmente espécies endêmicas, né, de micro-habitats, etc. Então, a gente tem que realmente trabalhar com inteligência na conservação, né? Não adianta a gente pintar um quadro aí, né, muito bonito, principalmente para as pessoas leigas, né? Que hoje em dia tem um monte de leigo aí, né, pessoas que não entendem, às vezes, da área e ficam dando palpite, etc, né? E isso acaba mais atrapalhando. Por quê? Porque a grande população acaba abraçando qualquer ideia que joga para eles, tá? Então, existe uma responsabilidade nossa, tá? Com profissionais da área de dar uma informação correta para que seja feita realmente conservação e não seja feita realmente maquiação, beleza? Então, fica aí para vocês, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e bora! Conservação é criação! Valeu!